Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanho escuro, eles são um pouquinho abaixo do ombro, eu estou vestindo aqui hoje um jaleco branco, meus cabelos estão parcialmente presos. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Vamos lá. Então, como eu já falei, vamos lá agora iniciar nossa aula de ciências do sexto ano. E antes de tudo, como vocês já sabem, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Saibam que é um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco, né? Tudo aqui é preparado com muito carinho, então a gente fica muito alegre. Estamos muito felizes de saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as aulas, participando, chegando na escola, tirando as dúvidas com os professores. Isso é muito bacana. Agora sim, vamos lá iniciar essa aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre... Sei que muitos de vocês já sabem qual é o tema da aula de hoje, porque eu sempre boto no primeiro slide e sei que vocês já devem ter visto. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre os materiais sintéticos e os impactos ambientais. E a gente já viu o que são esses materiais sintéticos em outras aulas, mas vamos relembrar aqui na aula de hoje o que são esses tais materiais sintéticos. Então, a gente define material sintético como um material que ele é totalmente produzido pelo homem, que ele não é retirado direto da natureza. Ele é fabricado a partir de matéria-prima retirada da natureza, mas o produto em si, ele não existe de forma natural. Ele foi fabricado pelo homem. Então, a gente tem como produtos sintéticos ou como materiais sintéticos alguns exemplos aí. A gente tem um plástico, a gente tem um vidro, a gente tem um nylon, os tecidos que são fabricados a partir de matéria-prima natural, mas que não são materiais naturais de fato. Eles são produtos produzidos pelo homem. Agora, só um conceito aí que a gente precisa diferenciar também, que são os produtos manufaturados. O que são esses produtos manufaturados? Então, essa ideia, essa palavra é fabricados a partir das mãos, né? E esses produtos manufaturados, eles são naturais. Então, isso quer dizer que produtos manufaturados, eles existem lá na natureza, eles não foram fabricados pelo homem, totalmente fabricados pelo homem. E a gente tem material, os materiais naturais, eles podem ser manufaturados ou não manufaturados. Os não manufaturados, eles podem ser diretamente utilizados pelo homem, do mesmo jeitinho que a natureza produziu. Um exemplo disso é a madeira. A madeira é um produto natural, um material natural, produzido pela natureza e que ele não é manufaturado, não passou por nenhuma intervenção humana. O homem não precisou fazer nenhum aperfeiçoamento dela. A gente retira a madeira da natureza e utiliza ela no nosso dia a dia. Já o material natural manufaturado, ele pode ser transformado de molda a ser utilizado pelo homem. Um exemplo disso é o papel e o algodão. O algodão, ele existe na natureza, mas a gente não utiliza ele diretamente da forma que ele existe. Ele precisa passar por um tratamento ali manual, realizado pelo ser humano. A gente já sabe que esses produtos sintéticos, eles são muito importantes no nosso cotidiano. A gente utiliza eles para muita coisa. Então, a gente tem os plásticos que eles são, estão presentes no nosso dia a dia em tudo. Por exemplo, aqui a garrafinha de água que eu estou utilizando agora, ela é fabricada a partir de plástico. Os utensílios domésticos, eles são fabricados a partir de plástico. E tem plástico em lugares até que a gente nem imagina que a gente vai falar mais adiante. Então, a gente já sabe que eles fazem parte do nosso dia a dia. Só que, depois que esses materiais sintéticos, eles são utilizados, eles são descartados, né? Muitas vezes são descartados logo após o seu uso. E o descarte inadequado desses materiais pode contaminar o meio ambiente. Como a gente tem vários exemplos. A gente vai na praia, né? Não precisa nem de muito esforço para a gente ver ali muito lixo, né? Muitos resíduos jogados no ambiente. Tanto na areia da praia, quanto no próprio mar, né? Na água. Então, esses produtos que estão lá, eles foram úteis antes e acabaram indo para lá. Por quê? Porque as pessoas descartam de forma inadequada. E esse descarte, eles podem causar muitos prejuízos para a saúde humana e para o meio ambiente. só para vocês terem uma ideia, todo produto, ele tem um tempo para se decompor. E o que é esse processo de decomposição? É um processo natural em que micro-organismos vão lá e atuam sobre aquele objeto e degradam ele, né? Fazem com que ele suma. Só que a gente sabe que não sumiu assim, né? Eles foram degradados. Os nutrientes que podiam estar presentes ali foram reutilizados por outros organismos. No caso, a gente tem essa escalazinha aí para vocês entenderem. Do que demora menos tempo para se decompor, do que demora mais tempo para se decompor. Então, a gente tem aí nos dois extremos. Primeiro, o material que ele leva pouco tempo para se decompor é o jornal. Tem aí. O jornal, ele leva entre duas a seis semanas, dependendo do tipo de solo onde ele está, do tipo de ambiente onde ele está. Então, seria um prazo aí curto, relativamente curto para se decompor. Do outro lado, a gente tem o vidro. E vocês estão vendo aí que tanto o vidro quanto o pneu, eles têm o tempo de decomposição indeterminado. O que quer dizer isso? A gente não sabe ao certo quanto tempo leva, mas certamente leva mais do que 500 anos. Então, é muito tempo. E durante esse tempo que esse material vai estar lá no ambiente, ele vai estar ali se degradando um pouquinho, lentamente. Ele vai estar se partindo em partículas menores. E essas partículas menores têm um poder maior ainda de poluir o solo, a água e gerar muitos prejuízos ali. Então, a gente tem o jornal que leva entre duas a seis semanas. A gente tem os resíduos orgânicos, os restos de frutas, restos de alimentos de uma forma geral, que levam entre duas a doze, dois a doze meses. A gente tem a embalagem de papel, leva entre três e seis meses. A gente tem o tecido, que ele leva entre seis meses e um ano para se decompor. O chiclete leva mais ou menos cinco anos. A ponteira do cigarro leva cinco anos. A madeira pintada e treze anos. O plástico, entre 100 e 400 anos. A fralda descartável, 450 anos. Isso vale também para os absorventes descartáveis. A lata de alumínio, lá que a gente utiliza ali o refrigerante, que a gente consome o refrigerante. As bebidas alcoólicas, ela leva entre 200 e 500 anos para se decompor na natureza. Aí a gente tem um pneu e o vidro, que como a gente já falou, é um tempo indeterminado, que certamente é mais do que 500 anos. Então, a gente, vendo isso daí, a gente muitas vezes consome esses produtos e não tem ideia, né, do quanto tempo eles vão permanecer ali na natureza e vão estar, eventualmente, poluindo ela. Se a gente pensar num pneu que a gente utiliza no carro hoje, a gente vai morrer e aquele pneu vai continuar ali no ambiente, poluindo ele. Então, isso aí são coisas que a gente tem que realmente pensar antes de consumir. E tudo isso leva a fenômenos que estão acontecendo por aí, como esse que eu vou mostrar hoje para vocês, que é a ilha de lixo do Oceano Pacífico. Hoje a gente sabe que tem uma localidade do Oceano Pacífico que juntou, acumulou tanto lixo vindo de vários lugares do planeta que formou uma ilha mesmo. Quando sobrevoa, quando as pessoas sobrevoam essa localidade, conseguem ver essa massa flutuante. Tudo isso é lixo, gente. Tudo isso é lixo que a gente descarta lá no ambiente de forma inadequada e pensa, ah, não, é só uma embalagem de bala ou é só uma lata de refrigerante. Isso não vai trazer tanto prejuízo. Mas se a gente imaginar que existem bilhões de pessoas vivendo na Terra e se cada um jogar um resíduo desses por dia, imagina o tanto de lixo que a gente vai ter no final das contas. Então, vamos prestar atenção aí nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Mas agora vamos ver imagens chocantes de uma outra tragédia, numa ilha distante do Oceano Pacífico. É um retrato de como o lixo plástico que inunda os oceanos está matando a natureza. Bem-vindo às Ilhas Midway, paraíso dos albatroses. São milhares que tomam as ilhas completamente. Eles vêm aqui para se reproduzir com calma e sossego. Afinal, não tem ninguém aqui além deles. deles e dos filhotes. Fofos! Eles nascem aqui e passam as primeiras semanas. Os pais trazem o que encontram no mar para os pequenos se alimentarem. O problema é que muitas vezes, que parece comida, não é. É lixo que fica acumulado no mar e que eles confundem com comida. Com a barriguinha cheia de lixo, acabam morrendo. Desde 2008, o americano Chris Jordan fotografa as consequências de tanta poluição e o sofrimento dos albatroses. Em cada carcaça, um punhado de tampas de garrafa, isqueiros e outros pedaços de plástico. Mas como tanto lixo veio parar aqui? As Ilhas Midway têm este nome porque estão bem no meio do Oceano Pacífico, a mais de 3 mil quilômetros do continente mais próximo. Cris, fala um ótimo português, por isso vai facilitar bem a nossa entrevista. Cris, me diga uma coisa, como é que você ficou sabendo desse problema nas Ilhas de Midway? O lixo que é jogado em rios de países como a Indonésia e a Índia acaba escoando para o mar. Aos poucos, esses resíduos vão se espalhando por todo o oceano. Os albatroses são aves que se alimentam de peixes mortos, que normalmente elas encontrariam boiando no mar. Eles não sabem a diferença entre um pedaço de peixe morto e um pedaço de plástico. Ao ver pedaços de plástico flutuando na água, elas acham que são peixes e comem. Sem conseguir digerir o lixo, as aves morrem e o que sobra é esse monte de lixo. Mais ou menos 30 mil deles cada ano que morrem na ilha, antes de voar para a primeira vez. E o paraíso vai se transformando em cemitério. Cris encontrou albatroses, ainda filhotes, morrendo de fome. Com o estômago entupido de plástico, não tem espaço para comida. E cada pedacinho, por menor que seja, é fatal para eles. E apesar dos albatroses terem escolhido esse lugar tão isolado, justamente porque aqui não havia ameaça de nenhum predador, eles não contavam que o maior inimigo para os seus filhotes são eles que trazem, nos próprios bicos, o lixo descartado pelo homem. Mas será que o mesmo homem que polui também não é capaz de salvar? Cris quer conscientizar todos nós para a importância de não jogar lixo no mar. As imagens fazem parte de um documentário que ele vai lançar no ano que vem. Para mim, a coisa mais importante de Midway Island tem razão para a esperança. Então, como a gente viu, né, gente? Esse problema é muito sério. Agora a gente pode estar se perguntando o seguinte, tá? O Oceano Pacífico fica bem longe daqui do Brasil, os albatroses estão sofrendo diretamente com esse problema, é triste o que está acontecendo, mas o que a gente tem a ver com isso? Será que o que está acontecendo lá afeta a nossa vida? Afeta sim, diretamente. Primeiro, que o albatroses, ele tem tanto direito de viver no ambiente quanto a gente. Ele também é um ser vivo, ele tem direito de estar lá e ter um ambiente adequado para ele, para que ele sobreviva. E segundo, se você resolver só pensar na nossa espécie, já tem estudos que mostram que em 2050 a gente vai ter mais plástico no ambiente do que peixes. Então, isso quer dizer que vai começar a faltar recurso alimentar para a gente também. Então, a gente precisa repensar esses hábitos nossos, né? Os nossos hábitos de consumo, o que é que a gente prefere quando a gente vai fazer as nossas compras no mercado, qual é o tipo de material que a gente prefere utilizar, né? Prefere consumir, justamente para que, na pior das hipóteses, não falte alimento para a gente, né? Não falte alimento, não falte água, porque a água está sendo contaminada, não falte recursos vegetais, porque o sol também está sendo contaminado por esses materiais, e se o sol está contaminado, a gente não vai ter plantas crescendo saudáveis e dando frutos para a gente. Então, a gente tem que repensar essas coisas. Muitas vezes a gente acha que o que acontece lá longe não afeta a nossa vida em nada, mas no final das contas, afeta sim, e muito. E agora, a gente vai ver um outro vídeo que mostra justamente o efeito do microplástico nos oceanos. O que é esse microplástico? É o seguinte, como a gente já viu, o plástico ele leva entre 100 e 400 anos para se decompor na natureza. Enquanto ele não consegue se decompor, ele vai se partindo em partículas cada vez menores. E isso é o que a gente chama de microplástico. E quando isso fica muito, muito, muito pequeno, a gente chama isso de nanoplástico. E essas partículas menores, elas conseguem poluir mais ainda do que quando elas estavam maiorzinhas. E a gente vai ver um pouquinho disso nesse vídeo que eu vou colocar aqui agora. Em vários aspectos, o plástico é o material perfeito. Nós podemos fazê-lo forte e rígido o suficiente para construir naves espaciais e substituir ossos, ou fino e flexível o bastante para fazermos sacolas plásticas que pesam tanto quanto um centavo, mas consegue carregar até 8 quilos. E diferente de outros materiais, o plástico não enferruja ou apodrece. Ele pode durar por séculos, mesmo quando precisamos dele por apenas alguns segundos. Nós produzimos toneladas de plástico justamente porque ele é barato, durável e descartável. Mas as características que o torna tão útil para nós também afetou a vida nos oceanos. O destino final de milhões de toneladas de plástico descartado. Grandes pedaços de plástico são definitivamente más notícias para animais marinhos como baleias, albatroses e tartarugas marinhas, que correm o risco de ficarem entrelaçados nos detritos ou até mesmo engasgar com pedaços de plástico. No entanto, apesar das notícias geralmente mostrarem grandes pedaços de plástico no mar, a maioria do plástico no oceano não é grande. Nossas sacolas e garrafas de refrigerante náufragas são enfraquecidas pela luz solar e destruídas em pequenos pedaços pelo vento e pelas ondas. Porém, mesmo com tamanho reduzido, elas ainda são super duráveis. E os micro-organismos que decompõem pedaços de madeira e algas marinhas em compostos orgânicos mais simples não conseguem digerir facilmente o plástico. Então, apesar do plástico diminuir de tamanho, ele não desaparece, apenas se espalha pelo oceano. E é por isso que encontramos microplásticos em praticamente todos os lugares dos oceanos, do Ártico até a Antártida e do fundo do mar até a sua superfície. Diferente dos grandes pedaços de lixo plástico onde o impacto é fácil de ser observado, os efeitos dos microplásticos são tão sutis e difíceis de rastrear como os fragmentos em si, uma vez que eles podem servir como novas moradias onde pequenas criaturas crescem e se multiplicam, podem engasgar criaturas maiores que acham que o plástico é comida, ou ainda atrair e acumular substâncias químicas tóxicas que acabam introduzidas na cadeia alimentar caso não sejam digeridas. Além de outros milhares de problemas que ainda não percebemos, porque apenas recentemente começamos a prestar atenção em todo esse microplástico nos oceanos. É inegável a quantidade de lixo plástico que introduzimos nos ecossistemas marinhos, e essa suposta maravilhosa durabilidade do plástico garante que ele vai ser um problema por muitos anos ainda. É possível diminuir um pouco esse impacto passando a utilizar plásticos biodegradáveis, despejando menos plástico no oceano e limpando áreas com alto volume de detritos. Mas até lá a questão é, será que nossos oceanos também serão flexíveis o suficiente para lidar com nosso material favorito? Sim, gente. A gente conseguiu ver aí um pouquinho desses efeitos desse microplástico no ambiente marinho. E uma coisa que é interessante que a gente pense. Eu falei para vocês anteriormente que tem esses estudos que apontam que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixes no oceano. Mas se a gente pensar no nosso presente, a gente já tem muitos prejuízos aí sendo causados, porque o plástico ele está distribuído no ambiente marinho, e essas partículas como elas são menorzinhas, elas têm essa capacidade de se espalhar mais ainda. E como eles estão lá na água, eles são partículas bem pequenas, os organismos estão consumindo essas partículas. E quando a gente vai lá e se alimenta dos peixes, dos crustáceos que estão nesse ambiente, a gente também está consumindo plástico, porque eles consumiram e esse plástico acaba sendo depositado na gente. Outra coisa também, muitos dos produtos que a gente consome, de cosméticos principalmente, especialmente aqueles que têm escrito assim, é produto esfoliante, esfoliante para o corpo, esfoliante para o rosto. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo dali, porque muitas vezes aquelas esferas que fazem o trabalho da esfoliação, que é aquela fricção ali na pele para tirar as células mortas, muitas vezes aquilo dali são micropartículas de plástico. Então a gente utiliza, aquelas esferas vão parar no esgoto, e no final das contas vão parar no oceano também, e a gente está contribuindo com essa contaminação. Ah, mas isso quer dizer que eu não posso mais utilizar esfoliante? Não. Tem esfoliantes que são vendidos no mercado, nas farmácias, que são de origem natural, pode ser de açúcar, pode ser de coco, pode ser de mel, então tem várias alternativas. E a gente também pode produzir esses esfoliantes em casa, tem várias receitas na internet de esfoliantes caseiros que podem ser utilizados. E ainda tem uma outra questão, não é só depois que esses materiais sintéticos são utilizados que eles causam impactos no ambiente. antes, no processo de produção desses produtos, eles também acabam aí degradando esse ambiente, porque tudo que a gente produz, todos esses produtos sintéticos, eles gastam água na sua produção. É uma água que a gente não enxerga ali, mas ela está presente no processo. Isso é o que a gente chama de água virtual. E falando sobre água virtual, eu vou trazer esse vídeo aqui, que tem várias curiosidades para vocês verem o tanto de água que a gente gasta no processo de produção de vários itens que a gente utiliza no nosso dia a dia e nem se dá conta. Então preste atenção aí. O que é água virtual? Uma calça jeans, por exemplo. A produção de apenas um jeans gasta cerca de 8 mil litros de água, ou seja, 53 banheiras cheias. Como? A maior parte é usada enquanto o algodão ainda está crescendo na plantação. Uma planta que tem sede e, se não chove, precisa ser irrigada. Além disso, o jeans ainda é tonalizado, lavado, branqueado, trabalhado, o que polui muita água. Tudo isso entra na conta. Água virtual é uma água que não se vê, mas que é usada durante a produção de um produto. Cerca de 19 mil litros para 1 quilo de café. 184 litros para 1 quilo de tomate. E 15 mil litros para 1 quilo de carne de boi. Se um país tem muita água, o alto consumo não é tão problemático, mas nesse processo muita água é poluída. Além disso, esse líquido precioso é escasso em muitas regiões ou se tornou escasso devido ao uso para a fabricação de produtos. O Mar de Aral afundou 18 metros, principalmente devido à irrigação de enormes campos de algodão. Um deserto de sal venenoso se desenvolveu no Uzbequistão. Tomates são plantados no sul da Espanha, uma área seca. Eles são irrigados de forma artificial e crescem em estufas. No Brasil, apesar de ser um país com água em abundância, muitas cidades enfrentam racionamento. Para as plantações de café, água não falta, já que é um produto de exportação. Europeus importam muito os produtos que precisam de muita água virtual na produção. Quem vive na Alemanha consome, em média, 3.900 litros de água por dia. O equivalente a uma banheira cheia apenas para cozinhar, tomar banho e lavar roupa. O resto, apenas para manter o estilo de vida. Gente, eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu vi esse vídeo, é a primeira vez que eu comecei a pesquisar sobre o que é essa água virtual, eu fiquei assustada. A gente imaginar que para produzir uma calça jeans que a gente utiliza, gastou ali 8 mil litros de água. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, pronto. Claro que não, para uma calça não foi 8 mil. Como é que é feito esse cálculo? É calculado desde a água gasta lá para irrigar o algodão que produziu aquele tecido, até o processo de tintura dele, de tingimento, que gasta muita água, tem que passar pelo tingimento várias vezes até alcançar a cor adequada. E aquele resto de tinta que está ali na água contamina ela, ela não vai poder ser reutilizada, provavelmente. E depois, até ela chegar na nossa casa, todo o processo aí que envolve o consumo de água que a gente não enxerga, resulta nesse valor que a gente às vezes fica assustada. Eu fiquei muito assustada. Então, por isso que é bom que a gente repense os nossos hábitos. Eu preciso mesmo de ter tantas calças jeans, ou então eu preciso mesmo só usar a calça, sei lá, seis meses depois de jogar ela fora, consumir um outro produto que também gastou muita água para ser produzido. Então, são coisas que a gente precisa repensar no nosso dia a dia. E, justamente pensando no que a gente pode fazer, né? Eu trouxe algumas sugestões para vocês, né? O que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? Para, pelo menos, minimizar esses impactos que são causados. Porque zerar os impactos a gente não vai conseguir, porque a gente precisa desses produtos. Então, o que é que a gente pode fazer para mudar essa realidade, para minimizar esses impactos? Primeiro, a gente tem que repensar os nossos hábitos. Então, a gente tem que fazer o que a gente chama de consumo consciente. Então, toda vez que eu pensar em comprar qualquer produto, eu tenho que pensar, será que eu realmente estou precisando disso? Será que aquilo que eu tenho já não me serve bem? Então, isso é uma das coisas que eu tenho que pensar e consumir de forma consciente. Só consumir se realmente eu estiver necessitando daquele produto. Só trocar um telefone se realmente aquele meu não está mais atendendo as minhas necessidades. Outra coisa, substituir o plástico por outros materiais no nosso dia a dia. Por que o plástico? Porque ele é um dos materiais que mais demora para se decompor na natureza. Como é que a gente pode fazer isso? Quando vai no mercado fazer compras, ao invés de colocar essas compras em uma sacola de plástico, que vai demorar 400 anos para se decompor, que pode parar lá no mar e acabar prejudicando os animais marinhos, poluindo aquele ambiente, poluindo aquela água, a gente pode pensar numa caixa de papelão, que demora muito menos tempo para se decompor. Em menos de um ano, a caixa de papelão já se decompôs. Então, é uma alternativa. E outra coisa, é sempre que possível, a gente dá preferência por consumir produtos que são biodegradáveis, que são aqueles que levam menos tempo para se decompor na natureza. Os produtos biodegradáveis, eles têm na embalagem dele identificado. Só que tem uma outra questão aí. Esses produtos geralmente são mais caros. Essas marcas que investem em produtos biodegradáveis, elas acabam tendo um custo maior por isso, então o custo dos produtos para a gente também é mais alto. Mas se por acaso a gente passar a dar preferência a essas marcas, pode ser que a gente acabe barateando esse valor final que chega até a gente. E agora, a gente vai para a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora do nosso game, da nossa atividade. E o link de acesso para essa atividade vai estar na descrição desse vídeo. Quem quiser também pode acessar por esse QR Code que está aí. É só apontar a câmera de celular para ele. Eu vou abrir só para vocês verem como é que vai funcionar esse game. E o nosso joguinho, quando vocês acessarem o link ou apontarem a câmera para o QR Code que estava na tela anterior, vocês vão ser direcionados para essa página daqui. E a gente vai fazer um joguinho que é quem leva mais tempo para se decompor na natureza. Vocês vão organizar os exemplos que vão estar lá de forma decrescente, do que leva mais tempo até o que leva menos tempo. Então, coloque o nome de vocês aí na tela. Coloquei o meu. Clique em começar. Depois vai em começar de novo aqui, que vai aparecer na tela. Então, vamos lá. Apareceram aqui oito produtos. Tem produtos que são naturais e tem produtos que são sintéticos aí. Então, a nossa missão aqui é organizar esses produtos de forma que a gente tem aqui no primeiro lugar, aquele que leva mais tempo para se decompor e aqui no oitavo lugar, o que leva menos tempo para se decompor. Eu vou organizar aqui de forma aleatória. Vou colocar resto de fruta aqui como sendo o primeiro, o pneu como sendo o segundo, a lata de alumínio como sendo o quarto, o tecido aqui eu vou colocar aqui, esse daqui eu vou colocar aqui, esse aqui e esse eu vou colocar aqui. Pronto. Feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? É só clicar em enviar respostas. Ó. Errei todas, mas eu sei que vocês aí do outro lado vão acertar tudo, né? E depois eu quero conferir esse ranking aí. Para a gente conferir o ranking, é só clicar aqui que a gente consegue ver quem é que está em primeiro lugar nessa disputa, tá? Então, gente, esse foi o nosso joguinho de hoje. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, né? Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente já tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, aproveitem esse momento, tirem as dúvidas, sejam curiosos, busquem mais informações sobre isso. E a gente se vê na próxima aula. Então, até lá, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.